Música Tem um dia de folga, deixa pra perder sua calma, rende cansado Por sua calma, o carro tá na estrada, tem que andar a pé, por sua calma Ai eu, eu, divino, divino, divino Quando ele parar, você presta atenção e você iludiu nós Como? Como? Você disse que aquela dona daquele carro fazia 500 quilômetros com 3 litros Claro, o carro fazia 500 quilômetros com 3 litros 30 litros no carro, o resto empurrando Tá bom, não adianta discutir O negócio é comprar uns 4 litros aí pra gente se virar e poder ir embora É, mas você viu o preço do litro ali da gasolina? 1.200, olha lá Já subiu, já subiu, olha aí Já subiu, arruma grana Não quero falar, arruma grana aí, vai Quando os carringuistas eles aproveitam e sacam a gasolina Olha a barba A 4 litros dá, vai Vai Aqui, vem, vem Se eu carregar a gasolina, eu sou da lei do álcool, comigo é o álcool O álcool é a salvação mundial O álcool Ei, como é? Não vai dar não? Não vai dar? Não, eu vou a pé Eu vou a pé Eu não tenho dinheiro Vai revistar É uma salva Ah não Tu tem dinheiro? Tu tem dinheiro ou não tem dinheiro? Calma, calma Tu tem dinheiro ou não tem dinheiro? É 3, é capricho? É capricho É 3? Nem porque eu sei que tem Tá, tudo bem Vamos lá Apareceu longo, né? Apareceu longo O dinheiro tava na poupança E olha aí, certinho E você acha que aí rende? É? E rende? Ah, e como rende? É Tá bom Vamos lá, o senhor vai quanto tem, tal, dois anos Quantidade? Deixa eu ver mil, duzentos, quatro, dois Quatro, oitocentos É Quatro, oitocentos Quatro, oitocentos Tabela nova Agora não vai dar mesmo, bicho Agora vamos ter que ir Tem mais aí, vai Tem mais? Tem isso aí Olha a cascata do poço, olha Olha aí, olha É ligada aonde? É ligada aonde? Olha aqui, olha Mas essa é a coisa de mulher Essa é de Tanduá ou quer dizer, ó Desrito Cacar? Não, essa é de propaganda Ah, é de propaganda É de propaganda Vem cá, vem cá Vai inteira aí, vai Quanto é? O C2 mil, a gente tinha oito mil Oito mil, falta oito cento pra cada um Olha a bomba aqui, hein Olha a paquinha, cabra Eu vou botar essa bomba aqui nas costas Vai, gasoleira Cala a boca Oito centos aqui mesmo Oito centinho, oito centinho Olha aí, mas já foi? Já foi? Bom, eu vou ter que ir lá na parte da sua Eu vou lá, sabe onde eu vou? Vem que tu vai Dá parte da sua de lá no coclamato Depois volta, ele sabe que vem, que vai Ah, não tem, não Calma, não tem dinheiro Já se acabou da poupança Olha o pessoal Cuidado com o Zip Olha o pessoal olhando Puxa 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 Olha como é que está aqui Olha Olha Esse é o Zazarto É o Zazarto que eu levo Eu moro em Vila 20, eu tenho que esconder Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu vou aos 15 anos de uma viúva ainda Me pega Pera aí Pera aí Pera aí Sobrou, sobrou Pronto, agora já deu Pronto Já deu Como é que é agora? Quer dizer que agora é o 8 mil cruzeiro? Então o 8 mil com tanto o filme deu aqui Deixa eu ver aqui O 8 mil dá 4 litros de gasolina, né? Vamos lá Ô moço Quer arrumar 4 litros de gasolina? Agora é a minha vez que o Serano está aqui Olha que negócio que dá Olha lá O que é o que é isso? Demorou, demorou Demorou, o preço já subiu Não 2 mil e 500 Pera aí Pera aí, 2 mil e 500? Então vai dar 10 mil para 4 litros? 10 mil cruzeiros para 4 litros? Ah, meu Deus É 2 mil e 500 para cada um Você está com grana aí, roba? Opa! Toma aqui mais dois vizinhos Onde é que vem tanto pneu? Onde é que vem tanto... Como é que não vai dar? Eu vou matar esses cearense Foi bom seu aparelho Opa! 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 Eu vou matar Tem capricho, tem capricho Eu estou na paz Eu venho na paz Tá legal Você na paz? Você na paz? Ai, menina, me bateu Ai, divino Divino, você me bateu Você não fala assim com o mil Passou, passou Você não fala assim com o mil Passou Que negócio de divino é? Passou, passou Não é divino não Grande dedé Cala a boca Grande dedé Cala a boca Está faltando 2 mil e 500 cruzeiros aqui Vai Deixa aí, 30 mil aí O quê? 30 mil? Como 30? 30 mil O preço agora é 30 mil por quê? Só isso? Bota cinta aí Mais 5 ali Aqui não, aqui dá 4 Tu bebe outro Tá bom Tu bebe outro Rapaz, mas como é que pode? Bota aí É Ih, a bomba dele dele Ó, a bomba dele dele tem boa Oh, cascata Olha aqui Toma aqui, ó Aqui E essa sobra aí pra rapaziada Rapaziada, o que diz? Beleza Beleza Essa aqui Legal, isso aí Leva aí Eu levo essa aqui Beleza, Didi Isso é legal, sabia Eu brinco você Você é mesocrino, mas eu resolvo Resolvo esse problema Vocês também ficam discutindo com o homem aí Mas eu não sabia que você não sabia Obrigado, Céu Mas vem cá, me diz uma coisa Como é que tu arrumou grana pra comprar toda essa gasolina aqui, bicho? Claro, eu vendi o carro Ok Ô, rapaz Ô, rapaz Rápido 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 Rápido